Olá meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro eu gostaria de me desculpar a ausência aqui, mas é que eu estava reunindo algumas informações de como gravar, de como estar editando os meus vídeos, como eu sou iniciante, entendeu? E juntando um tempinho também, né? Pra fazer um vídeo. E hoje eu vim trazer um tutorial maravilhoso pra vocês, que é dessa linda saia. Então, o tutorial é de como eu transformei uma calça social que eu não usava mais, nessa linda saia. Que eu vou deixar um slide com as fotos pra vocês verem. Quem gostou da saia? E como eu fiz essa customização, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Então, bora ao vídeo. Beijo. Então, hoje no tutorial de hoje, a gente vai no tutorial, tá sempre assim. A gente vai pegar aquela calça velha sua, que você não quer mais, que você cansou, que você ajuda. E eu vou transformar numa linda saia. E vai ser essa calça aqui, ó. Essa calça ple, que eu já tenho muito tempo, que tá lá e que eu não uso. A gente vai fazer uma linda saia longa. Então, meninas, pra primeira peça, a gente vai pegar o quê? A nossa calça. A gente vai botar ela do lado avesso. Eu vou estar cortando toda a costura aqui, ó. Eu vou estar tirando daqui de cima, daqui até embaixo. Então, eu vou começar a tirar. Vai cortando com a tesoura mesmo. Então, vamos lá. Eu já passei a costura aqui todinha. Não sei se tá dando pra ver aí, porque como a calça é preta, mas aqui, ó. Eu já passei a minha costura todinha. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o excesso. Passar a zing-zaga pra fazer o acabamento. Se você tiver máquina de verloque, você passa o overloque. Eu não tenho pra fazer o acabamento no zing-zaga. E eu vou experimentar pra saber se vai dar pra colocar botão aqui. E já mostro pra vocês. Pronto. Já abri tudo aqui. Já descosturei. Tirei o zíper. Agora, eu só vou fazer o acabamentozinho aqui. Passar uma costura reta pra poder apregar os botões. E a saia é pronta. Então, meninas. A saia está praticamente pronta. Deixa eu ver como é que tá aqui filmando. Isso, vai dar pra... Ó. Então, a saia está praticamente pronta. Eu já passei a costura aqui nela todinha. Já passei uma costura reta aqui. Eu fiz o que, ó. Eu dobrei uma vez. Dobrei duas vezes. E passei uma costura reta. Depois que eu tirei o zíper de cima a baixo. Dos dois lados. Agora, eu só vou apregar os botões. E aí, a saia é pronta. E aí, a saia é pronta. E aí, a saia é pronta. A saia é pronta. E aí, a saia é pronta.